MÚSICA Eu estou aqui com o Sebastião, uma grande oportunidade de trabalhar juntos. Fico agradecendo pelo convite do PMI para fazer essa palestra sobre o que o governo está fazendo em relação à transformação digital. É uma das metas governamentais e fazer transformação digital, quer dizer, inovação no setor público, não é fácil. Porque você está fazendo inovação e inovação é risco para o dinheiro público. Então, arriscar o dinheiro público é algo muito complicado. Mas é uma necessidade que não tinha como não ser feita, porque, como foi dito aqui por Sebastião e a visão de todos, hoje a tecnologia está evoluindo a passos largos e o governo tem que estar também se atualizando para poder acompanhar e estar vazando as necessidades que os próprios cidadãos fazem nessa exigência. Então, aqui eu vou mostrar o que é que o governo, no caso, a Procuradoria Geral do Estado, Pernambuco, começou a falar, e o que a ATI, a Agência Estadual, Tecnologia da Informação, anda fazendo em relação à transformação digital. Ok? Mas, antes, eu vou contextualizar um pouco de inteligência artificial, porque, para falar dessa transformação, eu teria que dar essa introdução à inteligência artificial. Eu não sei que não vai receber a carinha verde aqui, porque é difícil falar de inteligência artificial em 30 minutos, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível. Essa aqui é a minha experiência acadêmica, fazendo doutorado em inteligência computacional, coordenando a APGE, a parte dos sistemas, e vamos contextualizar a inteligência artificial. Bom, esse é um quadro típico das organizações de serviços públicos e da iniciativa privada. Você tem um volume de trabalhos muito grande. No caso de Procuradorias Tribunais, aqui está o exemplo do caos. Procuradorias, né? Deixa eu ver se eu consigo acertar a diferença tecnológica. Não consigo, hein? Não consegue acertar a diferença tecnológica. Isso aí é a realidade da Procuradoria e dos Tribunais, né? Muito processo, muito papel. E o que acontece hoje? Hoje nós temos uma gama enorme de ferramentas. Esse é um outro problema. Qual ferramenta usar para atender essa necessidade, tá? Então, vem o pré-requisito dos órgãos começarem a fazer uso de inteligência artificial. Então, a Procuradoria determinou que a APGE tem que implantar inteligência artificial. Agora, por que isso? Esse ano, vocês devem ter visto, devem perguntar, que o Tribunal de Justiça encontrou inteligência artificial. O número de piada era chamada Elis. Vocês já devem fazer ideia que isso aumentou a quantidade de processos que a APGE tem que implantar. Quer dizer, antes, os processos que chegavam na APGE dos tribunais e vice-versa já eram altos. E o que a inteligência artificial faz? Ela simplesmente dá vazão, aquele volume, porque ela mudou e começa a processar de uma forma muito rápida. Aquilo que o ser humano não conseguiu fazer. Então, para vocês terem ideia, o Elis do Tribunal, eu não lembro de número, mas foi coisa de dezenas de milhares de processos, que ela fez em uma semana, que demoraria um ano com os dez servidores que trabalham com aqueles processos. Então, as procuradorias têm também que se atualizar para poder dar esse retorno, porque senão o gargalo fica insuportável, não é? Vai ficar de forma sem administração. E aí, tem uma definição de inteligência artificial do professor Fernando Doar, de 2004. Ele é o meu educador lá no doutorado, recentemente voltou nos Estados Unidos para fazer o seu pós-doutorado nessa área de inteligência artificial. E essa é a definição. Inteligência artificial é a habilidade do sistema, que um sistema possui de aprender com a própria operação. Ou seja, de se adaptar. E isso apenas utilizando o que foi possível para armazenar para o futuro. Em outras palavras, a inteligência artificial é a capacidade de um sistema de se autoajustar. Essa é a diferença de um sistema tradicional para um sistema de inteligência artificial. Então, hoje, nós temos na procuradoria, em diversos outros órgãos, uma enorme enorme de sistemas que sistemas tradicionais, que eles precisam ser ajustados toda vez que alguma regra muda. E aí, vem a necessidade de usar a inteligência artificial, porque ela é capaz de se autoajustar sem intervenção humana. Então, o objetivo é fazer a aplicabilidade e guiar dentro de uma grande quantidade de serviços públicos. Mas isso é possível como? Então, vamos explicar aqui as três abordagens de inteligência artificial. Essa primeira, que é chamada de neural. É a primeira abordagem. É a abordagem mais conhecida, mais utilizada de IA. que nós chamamos de machine learning e, hoje, de learning. A Google, ela conseguiu com, não só a Google, mas a Amazon e Microsoft e todas as grandes, conseguiram, com a evolução das pesquisas, dar um poder de processamento e aprendizado das máquinas, que tornou as redes neurais um aprendizado profundo. O que é isso, aprendizado profundo? É a capacidade de responder a perguntas de uma forma rápida. Por exemplo, reconhecimento padrão. Então, hoje, a acurácia que a IA tem para reconhecer uma face, ela é de 98%. Melhor do que a do ser humano, que é de 92%. Isso graças ao deep learning. E deep learning, hoje, está começando a ser utilizado em um plano. Então, vocês que são usuários, há ciclos de inteligência artificial, e todos vocês usam muito o celular, quem usa o celular? Estão usando todo dia a inteligência artificial e fornecendo dados para essas empresas fazerem com que suas máquinas aprendam cada vez mais. Então, o que nós usamos é isso, certo? As redes neurais é uma abordagem que começou lá na década de 40 e veio evoluindo até chegar ao organizado profundo. Elas faziam um estudo do comportamento dos cérebros. O cérebro, no sentido de que cada neurônio se conecta, fazendo sinais, passando informações e aprendendo. Então, quando a gente olha para essas bordas aqui, que são os perceptuals, é como se fossem os neurônios. Eles recebem dados. Esses dados são... Vai conectar uma média ponderada, aqui. É aplicada uma função, que são funções de ativação. Isso aí pode ser... É baseado em uma derivada, que é feito em backpropagation. E ele vai aprendendo. Ele aprende como nós aprendemos. Como é que nós aprendemos? Nós aprendemos baseado no erro. Quanto mais erramos, mais aprendemos. É assim que a inteligência artificial funciona. Ela vai errando e, com ele, ela vai se reprogramando. Até chegar no nível de acurácia desejada. Quando ela chega naquele nível de acurácia desejada, aí entra o exemplo. Você passa uma imagem borrada de um número, de uma letra, e ela consegue identificar assim mesmo. Aquele círculo. A outra abordagem, cada vez mais usada, são as vinhas chamas. Então, eles são pesquisadores, os acadêmicos que fazem pesquisas dos comportamentos de animais, coletivos e coletivos, e replicam esses comportamentos nos algoritmos. Isso é muito usado, por exemplo, para busca, otimização. Aí nós temos vários exemplos. Paraconsol, authorization, artificial decolumn, quanticolumn, authorization, burdensolumn, algoritmo. Existem vários exemplos. Cada vez, já já vai toda mãe solta. E aí, como é que ele vai se evoluir? Evolucionário. Esse evolucionário é se fazendo o estudo da evolução humana. Então, como é que nós evoluímos? Um indivíduo mais fraco é descartado e fica um indivíduo mais forte na base de inundação, na base de transferência de características genéricas e assim por diante. Então, esse evolucionário também busca fazer isso. Indivíduos dentro de um conjunto de dados. Aqueles indivíduos com menos características ou características mais fracas são descartados e são passadas as suas características mais fortes para a próxima interação. Bom, isso tudo a gente contribui para a inteligência artificial. Agora, o que ela resolve? O interessante é que a inteligência artificial é um efeito para resolver todo tipo de problema. Você usar IA para resolver um problema de cadastro, por exemplo, você está usando um canhão para matar uma família. IA é feito para problemas complexos. que problemas complexos são esses? Por exemplo, problema do custo. é... 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 Não havia como resolver. Apesar de ser um problema simples, não existia o poder de processamento para isso. E a complexidade desse problema está... E como resolver isso com a capacidade das máquinas e a problemática exponencial. Eu imagino que você tem uma pessoa que tinha que se desrotar por seis cidades e ele tinha que fazer o melhor caminho entre essas seis cidades, que é o problema de logística. Então, aí, esses algoritmos de IA, eles usam, eles servem para resolver esse problema de logística. Você nos usa o IA todos os dias. Quem é que diz qual é que você nos usa todos os dias? O IA. O IA. Tá? Então, ele usa aquelas abordagens para isso. Tá? Aí, as empresas PEDERICS, ou PEDERICS, todas elas foram beneficiadas com esse problema. Com esse isolamento de IA, com a resolução desse tipo de problema. Outra é a utilização, tá? IA é muito importante para resolver problemas de otimização. Classificação, que é assim, vamos dizer, é o uso mais rotineiro que há. É classificar. Porque nós temos que classificar tudo. A gente aprende a classificar. Então, toda informação que chega, ela é classificada. Conheço? Sim. O que é isso? Não conheço? Vai pra cá. Nós fazemos isso automaticamente. Então, classificação é a base para quase todos os problemas. Agrupamento. O agrupamento é quando você não sabe classificar, mas você agrupa pelas semelhanças, né? Pelas características similares. Então, e previsão. Acho que esse aqui é o uso hoje mais forte de IA, certo? Todos vocês recebem recomendação de IA e produtos, todos os dias. Mas antes de você receber, antes desse uso massivo de IA, a gente recebeu também. E a gente tem um nomezinho pra isso que era estranho. Por quê? Porque a gente recebeu, provavelmente, coisas que não tinham nada a ver com o nosso perfil, de preferência, ou de gosto, ou de consumo. Hoje, você recebe, baseado no seu perfil. Às vezes você nem sabe entender o perfil, mas chega uma coisa que você se interessa. Por quê? Porque a IA descobriu o seu perfil. Alguns artigos colocam que, hoje, a IA, ela conhece você mais do que você mesmo. Por quê? Que vocês entram com dados na nuvem todos os dias. Quando vocês postam uma foto, vocês dão like ou dislike em algum produto. Isso aí está dando suas características para o sistema. Até quando vocês fazem, vocês participam daquelas brincadeiras. Tipo, poste sua foto aqui e veja quando você vai estar aqui há 20, 30 anos. Quem é que participou aqui? Ninguém quer dizer que participou aqui. Bom, essa brincadeira permitiu que a empresa acessa a sua idade. Porque quando você participou, você autorizou ela a coletar suas informações. Tá? Eu não estou te estimulando a vocês a participar dessa brincadeira. Mas tem cuidado, porque vocês estão fornecendo a sua idade. E lembra aquelas definições pequenininhas ali. Porque na hora que você dá algo de acordo, ela não está criando nenhum fim. que você concordou, sabe? Só que ela está descobrindo o seu perfil. Seu perfil, sua preferência política, seu perfil de consumo. E isso, como a gente ainda não tem a LGBT, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode usar como ela quiser. O exemplo desse foi a Câmara que analisa. E influenciou em várias eleições e descobriu o perfil dos eleitores. Então, a condição é que a inteligência oficial mais vai ajudar. Bom, e quais são os notários dos aí? Dados, né? Hoje a palavra-chave é que o dado é o novo categórico. Se vocês olharem em qualquer indicador, as top 15, as 15 maiores organizações do mundo, dessas 15, 14 trabalham com dados. Apesar de se fosse olhar o, vamos dizer assim, o kernel daquela organização, não é informação. Mas ela vive hoje de informação. Há anos, uma vez em quando. Aí nós temos a Google, Microsoft, Face. Essas são as maiores organizações. Não é a indústria automobilista. Tá? Já foi. Hoje, quem manda no mercado é quem detém informação. E inteligência oficial, ela consegue fazer o quê? Pegar esse grande volume de dados. Que hoje está numa média de cinquenta e seis. Deve estar bem mais, porque esse aqui não conhecemos atrás. Cinquenta e seis iotabytes. Quem é que sabe que é um iotabyte? Iotabyte já já vai ser comum para todos. São sete bilhões de dados. É muito dado disponível na nuvem. Só que esses dados, eles precisam ser analisados. Para quê que eles precisam ser analisados? Para dar poder de decisão. Então, a IA faz isso. Ela permite você ver aqueles dados, um grande volume de dados. De uma forma gráfica. E aí, outra parte que era visualization. Que é visualizar esses gráficos de uma forma rápida. Para você ter um entendimento daquela grande quantidade de dados. E tomar uma decisão. Bom, as aplicabilidades de IA, elas podem ser feitas. Treinamento supervisionado. O que é o treinamento supervisionado? Isso, essas grandes organizações como Google, como Microsoft e assim por diante. Todas elas treinam suas máquinas e admitem com as fotos que nós fornecemos nos seus sites, nos seus ambientes. Então, treinamento supervisionado, você dá a entrada de dados. E analisa essa entrada com as saídas que você possui. Então, você tem uma foto de um cachorro e uma foto de um gato. E aí, você passa várias fotos de cachorro, várias fotos de gato. A máquina vai errando. Em algum momento, ela vai começar a acertar. Então, ela aprendeu a identificar. Então, ela aprendeu a identificar com base naquelas abordagens que eu mostrei aqui. Então, ela faz a identificação daqueles objetos. Então, quando você passar, por exemplo. Você passou uma foto de um gato sem ameis. E mais na frente, você passou a foto de um gato persa. Ela vai dizer que é um gato. Você passou a foto de um Dalmatan. Mais na frente, você passar uma foto de um pastor alemão. Ela vai dizer que é um cachorro. Se você passar a foto de um lobo. Ela pode dizer que é um cachorro. Ela não vai dizer que é um gato. Mas aí, ela errou. Aí, o que é que você tem que fazer? Dar mais dados para distinguir as características de um lobo e um cachorro. Aí, a diferença do que a gente chama de machine learning para de planning. Hoje, as redes aprenderam tão legal de, vamos dizer assim, de aprendizado, tão elevado, que ela já consegue distinguir. Por exemplo, um rosto de um lobo. E o rosto, você já caracteriza ele como um cachorro de frente de um lobo. Isso é o aprendizado de marketing. Agora, o aprendizado pode ser baseado em treinamento não supervisionado. O que é um treinamento não supervisionado? É que você não sabe ou não tem certeza das saídas. Quando você sabe, ah, isso aqui é um gato e um cachorro. Então, você pode treinar com os dados para ele identificar. Quando você não tem certeza ou não sabe, você vai fazer um treinamento não supervisionado. O não supervisionado, você agrupa por características de semelhança. Essas características vão gerar pontos que vão indicar aqueles grupos semelhantes. E aí, o humano vai ter que entrar e dar a classificação. Isso é o treinamento não supervisionado. Eu vou dar a mesma coisa que a gente fez na procuradoria de treinamento supervisionado e não supervisionado. E o último que eu vou falar é o robot process operation, que é o que se mais usa hoje. O que é? São os robotos, né? É substituir o humano por um robot. Basicamente é fácil. Se o humano tem que entrar dentro do sistema, navegar para o menu, que é sempre aquela navegação. Baixar um formato, mostrar, entrar em outro sistema, ir para um outro menu e fazer um upload da informática. Você não precisa de um humano para fazer isso. Você pode colocar a máquina para ficar fazendo. Aí você diz, ah, mas eu podia fazer isso no sistema tradicional. No Excel, eu podia trabalhar no Macro. Qual é a diferença? É porque no sistema tradicional, imagina que você tem lá CPF e... CPF, nome e endereço. Ele tem que capturar o CPF para colocar em outro sistema. Se alguém que desenvolve aquele sistema mudar só a posição no campo, o CPF é o primeiro e botou no segundo, já acontece. Se quebrou o outro sistema tradicional. Com uma inteligência artificial, ele não só pega o dado, mas ele aprende as características do dado. Se alguém mudar aquela posição, o que a inteligência vai fazer? Pô, porque não está mais aqui. Será que ele ainda está nessa forma, nesse formato, nessa tela? Ele vai procurar aquele plano, pelas características do dado. E aí você elimina a intervenção em que ele está desenvolvendo aquele produto. Essa é a característica da IA. É tirar o humano de trabalhos repetitivos. E deixar o humano, não é tirar o humano do trabalho. Mas é deixar o humano do trabalho repetitivo. Essa é a finalidade da IA. Bom, quem disse a administração colocada em prática? Aí vem o trabalho do governo. Como a TI, que é a Agência Estadual da Tecnologia da Informação, vem buscando implementar de inovação governamental. Então, como eu disse, inovar, transformar dentro de governo é mais fácil. Porque você está usando dinheiro para o mundo. Dinheiro para vocês. Meu dinheiro para fazer algo que é um risco. Que pode dar certo ou não. Então, você tem que fazer isso de uma forma bem planejada, com a probabilidade de acerto, acurácia, muito alta. Para você não colocar em risco dinheiro público. E aí entra essa iniciativa, que é o LIG. O LIG é o Laboratório de Integração, Governo, Universidades e Empresas. Eu vejo o governo que é que o governo tem. Ele tem muito problema. Ele precisa ser resolvido. O que é que as universidades têm? A expertise. Cada professor gestário, por exemplo, os professores de inteligência artificial da UPR, todos eles têm doutorado, pós-doutorado. O meu educador mesmo acabou de contato. Os Estados Unidos são o segundo pós-doutorado. Então, são pessoas que têm uma capacidade, vamos dizer assim, um expertise para construir a atual. E o que as empresas têm? Tem todo o recurso de hardware, de software, que as BIC, muitas vezes não tinham muito tempo para acontecer. Então, a gente precisa juntar esses FECs, tá? Para resolver os problemas governamentais. Uma forma de fazer isso foi esse projeto. Eu sinto que eu vou chamar de Sala de Alpera, que faz parte daquele programa LIB. Então, o LIB é um lado da chuva que tem vários projetos dentro dele. Esse aqui é o professor Fernando Buarque, tá? Ele tem uma sala de aula da engenharia da computação da UPR. Todos vocês têm alunos da engenharia da computação. E aqui, dependentes do governo, analistas, gestores, que trazem uma problemática que vai ser analisada pelos professores. Por que eu disse a vocês? Tem todo o problema, é um problema de inteligência artificial. Então, eles vão analisar e verificar se aqui é um problema que vai ser resolvido com inteligência artificial. Enquanto é determinado, eles vão criar grupos de alunos que vão com aquele aprendizado. e a consultoria dos professores resolveram aquele problema. Qual é a vantagem disso para os alunos? Eles têm um problema real. Eu, como aluno, sempre tive dificuldade de inventar um problema para atender uma necessidade prática de uma disciplina. Quando o professor já trazia, vamos resolver esse problema aqui. Era muito mais fácil. Então, você iria direto à aplicação da técnica, se identificar e inventando. Eu vou inventar coisas que eu não conheço. Eu não tenho aquela experiência. Então, os alunos saem ganhando com isso. O que é que o governo ganha? O governo tem um motor pronto. Ele recebe um motor, uma solução, vamos dizer assim, um protótipo daquele problema solucionado. E aí, onde é que é com as empresas? Vamos dizer que o governo é público, tá? Contratando alunos, comportando suas, sua máquina para trabalhar com o governo. Quer dizer, todos saem ganhando esse processo. Bom, isso aqui é um outro projeto do programa ali, que nós chamamos de LIGOV. LIGOV é uma inovação governamental. Então, essa sala do governo são três alunos do curso de engenharia e da computação, alunos de INA, que já produziram, economia para diferenciar na sala de aula aberta. Já é produto dentro da PGR. E agora a gente está com a equipe sendo empregada para novos desafios. Então, isso é a grande vantagem do uso dessa colaboração da universidade, do governo e das empresas. Ontem, essa sala aqui, que é a sala de sistemas, ela já foi nucleada, porque já foi utilizada novos componentes. E isso o governo só faz se ele mostra os resultados. Esse é um outro projeto. É o projeto LIGOV, do repositório. A ideia é que os produtos são produtos... Se é um produto público, ele não pertence ao órgão. Ele pertence ao governo. E, se pertence ao governo, pertence a todos. Então, a ideia é que esses produtos fiquem disponíveis nesse repositório para que outros órgãos também possam fazer uso. E, com isso, minimizar o custo. Por exemplo, um órgão X também precisar daquela solução, tem que desenvolver no zero. Se um outro órgão X fez uma solução para ele. Então, a ideia do repositório é deixar disponível para todos os órgãos do governo as soluções que vão ser desenvolvidas ao longo do tempo. E a infraestrutura de dados abertos, que também tem o objetivo de minimizar custos. Veja, qual é a característica fundamental da inteligência artificial? Um segundo para você responder. Inteligência artificial só é possível se nós tivermos dados. Dados. É a característica fundamental. Dado é o banco de dados da inteligência artificial. Se você não for receber dados, a máquina não tem como aprender. Infraestrutura é cara. Apesar dela ter, ao longo do tempo, simbateada com a nossa tecnológica e disponibilizado todo esse recurso que nós temos hoje, você consegue contratar não sei quantos dicas de memória, erros de memória, poder de processamento a 0 centavos de dólar, na Google, na Razer e assim por diante. Mas, é caro se você for voltar com o Delacenter dentro da sua organização. E se você luta com o Delacenter, e ele vai ter que ser cada vez mais apunitado que ele vai. Quando você cada vez vai precisar de mais tarde, você está olhando aquele órgão. Então, é interessante que exista um órgão que forneça essa infraestrutura. Aí, a ideia é que você tem na ATI o Delacenter. Quer dizer, você tem um piqueira do governo. Você deixe um divário disponível de dados que são de interesse de órgãos públicos. Então, é um projeto de ADM que já está no plano de abril. vai detectar que todos os órgãos têm que investir nos seus centros de dados. Porque o investimento é cada vez mais alto que os órgãos têm que fazer. Ok? Bom, os avanços da aplicação de arma angélica. Nós vamos ver o que é que o idófono, né, está fazendo dentro da propriedade. O primeiro modelo diferenciado, lá no Salto de Alaberto, com aquele da ATI, que foi o nome da ATI, que foi o nome da ATI, é o RATE da ATI, certo? Isso aqui é um dos recursos da IA, com a ferramenta que a gente usa, Origin Canvas, que permite visualizar e faz a mineração de dados. E com essa interação de dados ele tem uma série de visualizações. Então, esse aqui é o gráfico de expressão de pontos de um treinamento supervisionado. Então, lembrado que é um treinamento supervisionado, você entra com dados e você sabe a saída. Então, ele vai aprender com base naquela saída. Essa saída, quem nos convenceu, são os procuradores, que são os especialistas da ATI. Então, eles disseram como é que a máquina tinha que ser treinado. E, no final, do treinamento, a máquina produziu esse gráfico. Eu não vou dizer as coisas, né? O que representa a dívida A, a dívida B e a dívida C. Eu não tenho a sua atualização. Mas, uma boa I representa aquela melhor dívida. A dívida que deve ser atuada. Porque os procuradores têm que trabalhar para resgatar a dívida. Bom, aí a gente perdeu, a gente vai fazer um treinamento não supervisionado com os mesmos dados. O que é o treinamento não supervisionado? Você não diz a saída. Você deixa a máquina descomprir as excelências com base nos dados, que, obviamente, são os mesmos dados daqueles ali, usados lá. Então, a máquina, a gente usou um algoritmo chamado CAMINS, que ele faz o agrupamento com o setor, que ele vê a distância entre os pontos. Qual que é a gente? O que é a inteligência artificial com esses dois gráficos? Previdiram ou subsidiaram os procuradores? Quem pode me dizer? Você não sabe os pontos, né? Mas notaram que o conjunto de pontos estão meio diferentes. Tá? Significa o quê? O que o procurador faz? Com base nas suas regras, a máquina está dizendo, opa, tem alguma coisa errada. Quer dizer, vocês estão analisando dados, ou faltam dados, ou os dados estão em minhas dados, ou, assim, vocês estão fazendo certo, e eu ainda não aprendo corretamente. Mas isso gerou informação que era necessário o quê? Estudar melhor esses dados. E é o que os procuradores estão fazendo agora, junto com os auditores da Secretaria da Fazenda. analisando os dados, para verificar. Será que a gente está perdendo dinheiro? Será que a dívida montante que a gente está se esforçando para reverter ele é maior do que a gente imaginava? É isso que a inteligência artificial até o momento ajudou, sabe? Obviamente, aqui a intenção é desse ranqueamento da dívida, que é a classificação, a gente está fazendo uma classificação, e, aqui, um agrupamento. É permitir que a inteligência artificial possa, ela já, fazer automaticamente a cobração da dívida. Então, ela vai classificar, depois de classificá-la, para usar qual o melhor método, que ela vai aprender qual o melhor método e já fazer o início da cobrança. O melhor método é judicializar, mandar uma carta, mandar colocar no Serasa, protestar. Então, aí, a inteligência artificial vai automatizar, praticamente, toda a dívida ativa. Você tem um conjunto de procuradores no que é chamado de lucro da dívida ativa. O que vai acontecer com os procuradores? Eles vão ficar sendo utilizados. não para entrar em sistemas e ficar entrando com dados e olhando relatórios. Eles vão ser usados para tentar descobrir, fazendo um trabalho de investigação dos bens daqueles devedores e descobrir que eles são dos bens daqueles de vendedores. Os bens daqueles de vendedores são os bens daqueles que são e os bens daqueles que são e os bens daqueles que são são os bens daqueles que são e as fêmeas que são e as ferramentas e as ferramentas. E a fêmeas está teие no nosso esmeral. Os bens daqueles que são e eu assim, é por tridão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.